Pô, o que que tem... Ah não! Ah! Ah não! Ah não! Ai! Que que tá muito chato! Ai! Que que tá muito chato! Que que tá acontecendo? Matou ele! Ah! Matou ele! Vé, você matou um dinossaurinho bebê, coruja! Mano, ele tava mordendo outra ali, você não viu? Mas é que tá, a gente tinha que ter dado um negócio pra ele dormir. Mas eu tenho um negócio pra ele dormir, é muito fraco, mano, a seringa é maior que ele, não tinha o que fazer. Ah! E aí, galerinha ligada aqui no YouTube, que eu sou o Log, e sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Jurassic World. Se você ama dinossauros, ama essa série maravilhosa, deixa aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho, e também é muito importante você me seguir nas redes sociais. Tô aqui com o Corujinha! Tudo bom, Corujinha? Ah, tá dançando pra galera. E cadê o Monteiro, que já tem um tempo que não aparece aqui? Ah, eu tô aqui. Ah, se fosse você, ele tava ali logo, mano, o Monteiro não aparece nunca. Aí a gente faz dinossauro, aí ele não sabe o que aconteceu, aí fica perdida porque o dinossauro apareceu, fala que dinossauro é esse, não sabe o nome do dinossauro, tá pior que eu. Tá, tá pior que você, Coruja, pior que... Agora, o título de Zeca sai do Coruja e entrega para Monteiro. Uhul! Isso é bom, né? É, não sei. Era bom isso, Coruja? Não era muito legal, não. Ah, então não. Pode chegar no Zeca. Quando o Lógico começar a gravar um episódio, ele vai te chamar de Zeca. Ele vai ir lá no seu WhatsApp e vai falar, Zeca, Zeca, Zeca Urubu! Zeca Urubu! Zeca Urubu! Mano, estamos aqui em mais um episódio dessa série maravilhosa. Se você não tá vendo os vídeos que estão saindo todos os dias aqui no canal, é porque você não tem sininho ativado, você não interage nos vídeos comentando ou deixando like. Enfim, então é sempre importante você fazer isso tudo. A gente tá num mapa maravilhoso que adiciona dinossauros, biluminiscentes, híbridos, inúmeros, rex, muita coisa bacana. Bom, ô Corujinha, a galera falou que tem um DNA aqui que não existe. E agora? Como assim não existe? Não existe. O mapa, tipo, não botou o DNA. E agora? Ué? Hã? É, pega aqui o com o Dr. Yu, pega um dinossauro Recipe aqui pra você ver o que eu tô falando. Não, tem aqui o dinossauro Recipe. Como assim não tem um DNA? Vai lá no híbridos, dinossauros híbridos, tá ligado? Receita de híbridos avançadas. Vai lá. Ah, pera aí. Tem um dinossauro chamado Placidossauro. Tá, pera, lá pra frente. É, lá pra frente. É o quase, não é o último, mas é o penúltimo a página. É Placidossauro? Isso aí mesmo, Placidossauro. Tá vendo ali? São três DNAs de Mosasauro que a gente precisa, dois DNAs de Artaruga e um DNA de Timolose, ok? Ou de Parasolofo. Só que aí que tá o problema, não tem esses DNAs de Mosasauro, não existe no mapa. E aí, o que a gente faz? Não, eu acho que existe. Hum. Mas não tá no aquário. Mas aí que tá, vai tá onde, Coruja? Eu acho que ele vai tá no mar, por isso que existe todo aquele porto e tudo mais. Eu acho que é pra gente conseguir explorar o mar. A gente mal foi no porto. Mas aí que tal, o que tem a ver o mar? A gente vai pegar um barquinho lá e vai... Não, a gente vai mergulhar e tentar procurar debaixo da água. Então, eu vou falar pra galera, tipo, eu sei que tem muita gente que tá acompanhando a série e tem um mapa, como eu tenho. Vamos fazer isso, então. Vocês aí, cara. Todo mundo procure. No oceano. E se alguém encontrar, eu vou procurar aqui também. Mas se alguém encontrar, me avisem lá no Discord do canal. Tem um link aqui embaixo na descrição. E você pode comentar. Então, se o seu comentário for verdadeiro, for certo, e muita gente deixar seu likezão no comentário, eu vou trazer e vou dar um salve pra você no próximo episódio. Beleza? Porque realmente, eu não tô encontrando. Eu não sei onde tem esse bagulho. E pra gente fazer a tartaruga híbrida aqui, que é o Placidossauro, a gente precisa de DNA de Modossauro. Mas foi aquilo que o Coruja falou, mano. Esse mapa tá muito certinho. Impossível eles dar num erro desse, mano. Não, não tem nem como. Mano, eles colocaram o Modossauro como animação ali, pulando pra pegar o bicho. É, então, exatamente. Eu não sei, galera. Eu não sei. Mas, basicamente, ou a gente vai fazer algumas coisas importantes. Primeiro, a gente vai decidir já o nome pro nosso Venotouro. Eu fiz uma enquete lá na aba Comunidade. Lembra? Ah, não, mano. Quem é que deixou ele? O Coruja, né? Tem que ser. Não, pode capturar, pode capturar. Mas, bom, galera. A gente meio que pediu pra vocês nomes interessantes pra colocar no nosso Venotouro. E o nome mais comentado foi Taurus. O nome com mais... Taurus? Ó, gostei de Taurus. É a carona dele. Gostou, gostou? Então, vamos fazer o seguinte. A gente já pega aqui já uma etiqueta. A gente já coloca o nome. Lembrando que isso eu fiz uma enquete. Eu fiz assim. Eu comentei. Qual são os melhores nomes para o nosso Venotouro? E perguntei lá na aba Comunidade. Aí, um monte de gente falou um monte de nome e tudo mais. Eu peguei os mais likes e os mais comentados. Os mais topzão, assim. Do bagulho. E aí, depois disso, eu fiz uma enquete. Obrigado, mano. Obrigado. Ó, eu tô manchando. Ele que tá sortando pra mim. Agora a gente vem aqui com a etiqueta. Cadê a etiqueta? Eu tinha peor que a etiqueta. Cadê a etiqueta? Ah, tá aqui. Beleza. Tá. Agora a gente vem aqui, coloca a etiqueta e escreve Taurus, que vai ser o nome dele. É o nome de um pokémon também, né? Se eu não me engano. Taurus. Taurus? Aham. Cadê ele? Bota ele aí. Vem cá. Cadê? Ah, tá. Liga aqui. Vai, coloca. Soltei o bichão. Eita. Beleza. Coloquei o nome nele. Agora a gente deixa ele vai dormir. Tá de Taurus? Sério? É, amigo. Ele é o Taurus. Eu não tô conseguindo ver. Ah, é porque você tem o olho de urubu. Pode ser isso. Peraí, o urubu não foi ruim, não. É o monteiro. Ah, é verdade, hein? Agora o monteiro é o novo Zé Curubu, galera. Então, tipo, agora não é mais o Coruja. Agora o Coruja é só o Coruja. Pedro Guerreiro pode ser também. Mas você gosta de Pedro Guerreiro, Coruja? Ah, eu gosto de Pedro Guerreiro. Oh, lembrando, falando de Pedro Guerreiro, eu e o Coruja estamos com um canal em dupla chamado Loki Coruja Guerreiras. Vá lá. Guerreiras? Podia ser esse o nome do canal, né, mano? Ah, ia ser péssimo. Eu acho que é bombar, na real. Tu acha que não? É, Loki Coruja Guerreiras? Aham. Ah, ia ser muito legal, né, Monteiro? Bom, galera, tem muita coisa legal lá rolando. Tem série de Resident Evil. Eu tô começando a achar que aquele canal vai explodir. Então, tipo assim, vamos fazer o seguinte? Não, vamos falar mais ou menos quantos episódios. Ó, todos os episódios de Resident Evil tá pegando quase 6 mil likes. Sim, 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 sim. Cara, eu não sei se tem uma noção. Não, sem gente que nem conhece o nosso canal lá e tá assistindo lá, entendeu? Não, é verdade. Sem contar, mano, que eu tô começando a achar, eu tô começando a achar que aquele canal lá vai explodir, tipo, o papo de explodir mesmo, galera. Então, se inscreve lá pra você falar que foi o primeiro inscrito de lá. Porque daqui a pouco vai tá, filho. Rumo a lua. Uma! 10 milhões de inscritos. Como a 100 milhões, placa de diamante. Eu fui pra Março, eu já fui lá pra Andrômeda. Não, o cara foi lá, passou o Piripai e depois de... O cara tá lá longe, mano. Eu tô voando baixinho, eu tô voando baixinho. Ele já botou... Eu tô voando alto, vai Monteiro. Voando alto. Voando alto, mano. Eu tô voando baixo mesmo. Vou pegar aqui o DNA de sapo pra gente fazer. E vou fazer também o colorido, que é o de choco. Na verdade, é o contrário. O de choco é o... É o híbrido, o bioluminescente. E o de sapo é o colorido. Então, a gente... O que foi que aconteceu? O que vocês fizeram? O cara tá perdido. Mano, vocês tão brincando de tiro a tiro, né, velho? Nossa, mano. Sabe o que eles ficam fazendo? Eles ficam dando um tiro no outro. E aí, tipo, eles ficam brincando nisso no meio do... No meio do meu trabalho. Mais ou menos isso. Filha da mãe. Olha lá, olha lá. Olha o que ele fica fazendo. Como mesmo, velho? Eu tô com vontade. Cuidado, Monteiro! Ô, Monteiro, tem que olhar a costinha, hein, Monteiro? Meu Deus! Eu gosto de raspão! Não, foi o que te atirei. Ah, mentira! Alguém tem mais? Alguém tem mais cachorro quente aí? Cachorro quente? Tem lá fora. Eu tô com fome. Quer cachorrinho? Cachorrinho quente. Ah, eu adoro cachorrinho quente. Você gosta de cachorrinho quente? Vou ser. Adoro cachorrinho quente, adoro. Com molhinho especial. Eu adoro com maionese. Ah, mas eu gosto do mais simples, assim, ó. Só a salsicha, a batatinha e a maionese. E bota uma batatinha palha, assim? Não, batatinha palha, não. É da hora aqueles cachorro quente que tem aquelas batatonas. Ah, purê? Não, não é purê, purê, não. Tipo, aquelas batatas mesmo. Como assim batata? Batata, só que não é batata palha. É uma batata, tipo Ruffles, sabe? Nunca comi. Não dá pra mim? Esse é diferente, hein, mano? Esse cachorro quente do coruja tá diferente, mano. Oh, Locke. Ah? Os caras comem salgadinho e colocam na batatinha. É? E aí o cara vai falar que pega aquele torcidinho e bota no... Nossa, eu almoço com torcida, mano. Mano, eu sei que o pessoal de São Paulo come muito cachorro quente com purê de batata, tá ligado? Sim, sim, é que tem bastante. Tipo, não faz nenhum sentido isso. Nossa, eu não gosto não, vou ser bem sincero. Por quê? Você gosta, Monteiro? É que aqui é normal, vai. Que tipo, um cachorro quente sem purê não é cachorro quente. Eu acho meio nojento, tá ligado? Ah, purê eu acho ruim, eu não gosto de purê não. Também não. Não, eu gosto de purê, mas não é cachorro quente. Mas tudo bem, galera. Olha só, eu tô fazendo aqui dois tipos de parasolófilos, porque vocês estão pedindo pra caramba pra fazer esse dinossauro aqui, que ele é diferente e tudo mais. E eu quero ver os coloridão, tá ligado? A gente faz aqui, a gente fez o de colorido. Ah, não. Tem que trocar aqui. O que foi? Ele morreu. Mano, eu prefiro cachorro quente com azeitona, mano. Com azeitona? Tô brincando. Nossa! Azeitona é ruim demais, né, mano? Não, não, azeitona é boa. Eu gosto de azeitona pura. Nossa, mano, é muito ruim a azeitona. Ah, ruim nada, é mais gostoso. Não, é péssimo, na verdade. Dá até enjoo na barriga. Eu gosto de cachorro quente normal simples. Só o pão, salsicha e ketchup. E maionese. É, pode ser. Eu sou simples, eu sou simples. Nada, tipo, muito coisa diferente, tá ligado? Entendeu? Não, eu também não gosto de azeitona, não. Vocês vão parar de ficar dando tiro um no outro? Ele começou. Ele tá dando tiro, não. Ó, bora! Eu já mato logo, mano. Comigo é assim. Ó, eu vou aproveitar e vou fazer uns galimimus também, velho. Sabe por quê? Nossos galimimus estão morrendo. E aí, a gente pode botar uns novos lá. Cadê o galimimus, o DNA de galimimus? Ah, tá aqui. Vou fazer um colorido pra gente ver. Aproveitar e fazer os dois. Um bioluminescente? Falei certo? Nossa, falou certo. E galimimus é herbívoro ou carnívoro? Monteirão? Herbívoro. Ah, e como que ele é? Ah, ele é amarelinho. Eu não sei explicar como que ele é, mas o... É um biolumine compridinho. É, ele é comprido, amarelinho. Até que a galera tá ficando mais inteligente agora, gente. É? Ó. Tá de para ver, hein? E o Parasolófus, coruja? Parasolófus? Uhum. É um dinossauro? Não. Mas eu sei, amigo. É, mas como que ele é? Ele é bonito, né? Não, não, não. Isso também. Ah, ele é um bípede, não é? Também? É, bípede. Ele é da América do Norte, lembra? Ah, lembro. Então ele tem meio que uma coroa na cabeça. Mas não é uma coroa, é meio que um chifre pra trás, não é? É um tupete. Um tupete pra trás, é. Nossa, mano. Ele tem o moicano do Neymar. Eu acho que o coruja procurou no Google, mas... Não, não procurei. Ah, mentira. Eu tava procurando a cabeça aqui. Mentira, eu tava lembrando mesmo. Vai cagar. O que que você acha, Montelho? Você acha que ele procurou no Google? Eu acho que o procurou... Ah, cara de rota, Montelho. Eu acho que ele procura... Eu ia cagar. Eu vi só a esperança pra lembrar desse bicho, vai te ferrar também. Eu ia dar o mesmo golpe, ia falar igual a ele. E eu pesquisei, rapidão. Ah, ele que pesquisou ali, ó. Eu tava olhando pra você lá, que balançou na cabeça, assim, ó. Eu acho que o coruja olhou no Google. Mas comenta aí, galera, se ele olhou ou não. Porque, tipo, o coruja, ele não sabe nada de dinossauro até hoje. Eu acho que ele já participou de mais 10 mil séries aqui no canal. E ele não sabe absolutamente nada até hoje. Se eu falar pra ele, diferente do Bracossauro e Apatossauro, ele não sabe. Se eu falar pra ele e perguntar pra ele o que que é um sucumbimos, ele não sabe. Se eu perguntar pra ele o que que é um Baryonyx, ele não sabe. Se eu perguntar pra ele o que que é um Stegossauro, ele não sabe. Tá bom, eu não entendeu, né? Quê? A gente não entendeu. Então o que que é, então? O que é um Stegossauro? Um Stegossauro? Um Stegossauro, ele é quadruplete, né? Hum, tá estudando, amigo. Ele é um quadruplete e ele tem dois chifrão. É, sabia que ele tava indo muito longe. Tava tudo... Ai, droga, hein? Ai, droga. Ele tava quase acertando, mas ele jogou, jogou verde pra colher maduro. Caraca, mano, vai ter algum dia. Vai ter algum dia. A lua tá no mesmo lugar, logo. Mano, eu tô começando a achar que isso é um sinal, galera. Isso aqui é realmente um sinal, mano. Vamos mudar esse sinal, velho. Vou botar a Didi aqui porque, meu Deus do céu, galera, tá sempre de noite, mano. Sempre. Então, vamos lá. A gente invoca o helicóptero daquele jeitão. Pum, pega. Vixi. Vambora? Vambora! Epa! Epa! Epa o quê? Sai fora? Olha que caiu o helicóptero. Vamos parar aqui do ladinho. A gente bota o Parasolophus aqui e o Galenimus também. Aqui é pra ter os anquilossauros. Ah, tá ali. Ufa. Pensei que a gente tivesse morrido, Jacarus. Pra mim, não tem nada aqui, não. Ah, não. Ah, pra mim. Ah, mas ele mudou de cor. Não, eles tiveram o filhotinho. Ah, tá... É sério? Oh! Que isso! Eles namoraram, hein? Cadê o outro? Oh, o que que tem... Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Isso é muito chato! Isso é muito chato! Ai! O que que tá acontecendo? Matou ele! Matou ele! Vé, você matou um dinossaurinho bebê, coruja! Mano, ele tava mordendo outra ali, você não viu? Mas é que tá, a gente tinha que ter dado negócio pra ele dormir. Mas eu tenho negócio pra ele dormir, é muito fraco. Mano, a seringa é maior que ele, não tinha o que fazer. Nossa, ele... Mano, que droga, galera! Bom, vamos colocar então o primeiro galho mils aqui, colorido, pra gente ver ele como ele é. Então vamos lá. Cadê o Bion... Caraca! Olha! Cresce ele! Olha o correndinho! Olha o correndinho! Ah, o Monteiro tá tentando... O Monteiro tá tentando crescer ele com carne, mano. Não! Eu tava comendo! Tá errado! Tem uma cena no Jurassic Park, que eles tão correndo, lembra? E tá todo mundo... E os humanos correndo junto do lado deles? Caraca, amigo! Você tá vendo o filme mesmo agora, né? Aham, é pelo jeitinho de correr, lembrei. Olha lá, ó. Aham! E aí o T-Rex vem da árvore e... E morde ele pela boca de ar... Sim, sim! Aí um cara se esconde debaixo do tronco da árvore. Na verdade é o cara e as duas crianças aí. Isso! E aí a criança fica olhando e fala... Nossa, é muito sangue! É, aham. Uhum. Olha só! Eles falam isso? Realmente? Fala, mano! Eu sou fã! Fica tudo! Olha o Parasolophus aí, Coruja, o Tupetinho. Olha o Tupetinho. O de mil, o de mil. No terceiro filme, eles vão capturar ele. Aí tipo, o cara fala assim... Ah, é o... Captura o Parasolophus, o de Cristo, o caçador não sabia. Aí ele... O Tupetudo! O Tupetudo! O Tupetudo! É, olha lá. Ele tem um Tupetinho, mano. Aí eles anestesiam ele e tacam aquela cerca. Aham, na verdade o carro é muito da hora. Quem viu o segundo filme, que é o Mundo Perdido de Dinossauros, que vão um monte de caçador pra ilha pra pegar o dinossauro e trazer pra cidade. Mano, o carro, ele abre pro lado assim, o cara vem com... Ah, aí a cadeira sai pra fora. Aham! Aí o cara vai com uma hipersia, atira no bicho. É muito da hora, mano. É muito da hora, mano. É muito bom aquela cena. Aham. Tá, agora a gente coloca o bioluminescente. Esse aí é o colorido. E agora vamos ver o bioluminescente. Caraca! Caraca! É diferente, hein, mano. Mano, ele parece um dinossauro de metal com luzes do lado. Olha isso. Deixa eu dar a comida pra ele crescer. Caraca, mano. Ele fica grandão, tá? Ó! Ó! Mano, ele tá muito perfeito. Mas ele é bonito, velho. Ele é muito lindo. Deixa eu aumentar o outro aqui também. Realmente. Vamos aumentar todos. Aumentar esse. Cadê o outro? Tá aqui, ó, o outro. Bonitão, bonitão. Vai de miminhos. Aumenta também. Ó, o galeriminhos é grande, hein? Ele é grande, ele é grande. Nossa, eu não achei que ele era tão grande vendo o filme, não, no primeiro filme. Cadê o outro bioluminescente? Esse que eu tô estranhando, o outro inquilossauro, né? Eu não sei. Ah! Ele matou aquele bichinho, eu acho. Não. O bichinho matou aquele grandão. Ah! Nem ferrou. Meu Deus. E aí eu vou chamar esse inquilossauro de o famoso Ankenossauro mais burro do mundo. Porque como que ele morreu pra aquele pequeno compulsorgnato? E pra falar a verdade, por que que tinha um compulsorgnato isso aqui? É. Ele deve ter entrado por algum lugar. Nosso parque está tendo problemas, vamos ter que verificar. A gente não abriu ainda o parque, a gente vai abrir, a gente tá colocando as atrações todas, os nossos dinossauros. A gente vai ter que nomear todos esses dinossauros aqui. Então, olha que bonitinho. Quando você estiver vendo esse vídeo, vai ter enquete rolando lá na aba Comunidade. Ativa a bagaça do sininho pra você receber essa enquete, pra você decidir os nomes que vai estar aqui, mano. Porque vai ser muito importante, no próximo episódio a gente vai nomear todos. Olha ele correndinho. Caraca, Monteiro, parece você correndinho, ó. Ah! Cadê? Aqui. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha o pé correndo. Olha lá, olha lá. Olha esse bagazé. Não! Eu perguntei o dinossauro. Olha lá, ele queria acertar eu. Nossa, mano. Mas enfim, gente, se você viu o vídeo até agora, deixa aquela voadora no like. Não esquece de deixar o like aqui embaixo. Se inscreve no canal, clica no sininho. Eu vou indo nessa. Um grande abraço a todos. Beijo no aflo e tchau. E fui, falou!